Estes campos reverdejantes, sob a luz do céu azul, Me fundaram bandeirantes de São Paulo, oeste ao sul. Me fundaram bandeirantes de São Paulo, oeste ao sul. De meu rio, o Paz e o Pão, conhecidos foram todos. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus eu rogo. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus eu rogo. Juventude valiense, do trabalho estudante, O futuro nos pertence, com modelos aspirantes. O futuro nos pertence, com modelos aspirantes. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus. Vem o Padre Stanislaw, e com ele a Deus.